Oi galeris, mais um vídeo de looks reais de abril. Estou assim, vai rolar um moço em família e eu decidi o que? Me montar todinha, porque sim, né? O óculos é a da dona Renner, mara tudo na minha vida. Me maquiei sim, porque ontem eu estraguei minha pele inteira, que eu fiquei catucando, que não pode, né? No caso, o batom é a cor Vveli da Quindis Berenice. Estou com o maravilhoso brinco da minha bar, que é balacobaco, brinco balaco, peça dupla face, super leve, de edição limitada, olha esses tons, mara, tudo na vida, super leve, a orelha nem sente que você está de brinco. Também estou com o meu anel baco, que é toodles. De top eu estou com esse lenço da Trussard, que era da minha mãe. Tem vídeo aqui no canal ensinando esse tipo de amarração, se você não viu, vai lá ver. A calça listrada da dona Renner, que eu amo, está com a barrinha dobrada. Nos pés eu estou com essa sandália super pesada, tratorada da dona Forever 21, que é esse tom de vermelho meio alaranjado. Amo sandália pesada, acho que fica incrível. De bolsa estou com a velha de guerra, aquela que eu comprei no umbrechó, da dona Gucci. É o que dizem, pode ser fake, pode, mas foda-se. É isso! Oi, galeres! Hoje o dia é o Triuze de... Que mês estamos? Abril! Enfim, eu estou indo na endossa, na minha fisioterapia, e aí deu vontade de montar um lookinho, ao invés de colocar uma roupa qualquer, sabe assim? Esse óculos é do Alexandre Hershkovich para a dona Tilibins. Tem uma cobrinha aqui que eu acho toodles. Tô com o meu brinco balaco da minha marca, black back, uma peça dupla face, levíssima, que dá um borogodó para qualquer produção, não é mesmo? Na boca, hidratante labial apenas, porque enfim, preguiça. Tô com essa blusa da dona Henner. A jaqueta também é da dona Henner, porque tava chovendo, né? Agora eu já tô com calor, não sei nem se eu vou levar de verdade, mas enfim. Essa blusa é muito linda, né gente? Fazia tanto tempo que eu não usava, não sei porquê, pra ser sincera. A calça roxa é da Luide Bertolli. E nos pés, porque choveu, eu tô com esse Oxford de vinil branco, também da dona Henner. Coloquei uma minha soquete safada, que tá sendo engolida pelo sapato, sabe? Isso já está me incomodando, porém, é isso! Oi, galeres! Hoje é dia 17 de abril, Páscoa, e eu estou assim, entendeu? Tô com esse brinco, o brinco samba da minha marca, Balacobaco, dupla face, super leve, e eu tô usando esse lado que tem tom de branco, azul, amarelo, pra dar uma quebrada na paleta de cores. O óculos é da Alexandra Reschkovich Pratili Beans. O batom é esse maravilhoso, meu preferido, com certeza. Solara, da Bruna Tavares, que é esse tom de vermelho alaranjado. Tô com a camiseta da marca Dani, acidei um nozinho, dobrei as mangas, como eu costumo fazer, já que essa camiseta é masculina. Tô com um short da dona Henner. Gente, eu uso tanto essa peça, socorro! A bolsa é aquela de brechó, de anos atrás, da Gucci. A gente acha que é, né? Vai que não é, sei lá. E nos pés, um sapato que estava clamando para ver a rua, esse escarpão de onça vermelha da dona C&A. Que sério! Acho que eu passei a vida inteira negligenciando ele, e hoje é dia de levá-lo para passear. E é isso! Oi, galeres! Hoje é dia 21 de abril, aniversário de Brasília, feriado de Tiradentes? Sei lá. E vai ter um não carnaval aqui em Brasília, um evento que chama Ocupa Babilônia. Babilônia é uma comercial aqui em Brasília, que ela tem arquitetura completamente diferente de toda a cidade, sabe? E aí vai rolar DJs, bandas, rodas de whatever, música ao vivo. E carnaval, gente! É um carnaval não carnavalesco, mas carnavalesco o suficiente. Gente, fiz essa maquiagem porque eu queria o quê? Homenagear o carnaval, porque a gente está com saudades. Então eu fiz essa coisa meio confetes, e tem bastante grits, não é mesmo? Só nos olhos, porque assim, a máscara está aqui, né? De tecido também, de grits, porque o lugar é aberto, mas enfim, estou levando essa máscara. Estou com o meu brinco, samba, do Balacobaco, minha marca, uma peça dupla face super leve. E que o quê? Tem tudo a ver com o carnaval, gente. Pelo amor de Deus, alguém me segura. Na boca eu estou só com hidratante labial, por motivos óbvios. Estou com essa parte de cima de um biquíni. Na verdade, eu comprei separado, no Rio de Janeiro, em 2011, de alguma loja local. Na época, foi tipo R$9,00, entendeu? Então não tem uma marca. Estou com dona pochete de lantejoulas da dona Renner, colorida. Eu também estava assim, ai, vou de mochila, né? Já tinha separado a mochila do jambu aqui, porque você consegue usar de bolsa, de mochila, até de pochete, se você encaixa certinho. Mas é muito grande, gente. Eu quero conforto, porque assim, eu só pretendo voltar pra casa amanhã, entendeu? Tô com a saia da dona Cisla. Já tem vídeo aqui no canal com essa saia, montando lookinhos para o seu dia a dia, de maneiras bem diferenciadas. Corre lá pra ver que tá awesome. Tô com essas pulseiras de macrame que eu mesma fiz. E essas outras duas aqui, a de caveira, eu acho que é da Renner, e a de flecha é da C&A. Tá? Meu alquim gel de unicórnio. E no space, o tênis que nunca viu a luz do sol, que é esse All Star de couro and plataforma. E eu coloquei essa minha pra potreger hoje, pra proteger, porque sei lá, né? Vai que... E, gente, ele nunca viu a luz do dia, porque, enfim... Aí você vai falar, ai, você vai de tênis branco pro carnaval, você quer que dê errado? Gente, é fácil de limpar, entendeu? Esse é o único motivo. E também, porque ele é mais confortável. Eu podia ir de bota, poderia, mas assim, quero conforto. Eu quero sair inteira, né? Porque a quarta-feira de cinzas vai ser o quê? No domingo. Então, eu quero estar inteira até lá. E é isso! Oi, galeris! Hoje é dia 23 de abril, o último lookinho deste vídeo. E eu estou assim. Vou encontrar meus melhores amigos, né? Uma amiga está vindo visitar, porque ela não mora aqui, no caso. Eu fiz essa maquiagem cheia de gritos, porque o carnaval pode até acabar lá fora, mas aqui dentro ele jamais vai acabar. Enfim, estou com esse brinco, brinco samba da minha marca, Balacubeco. Estou usando o lado roxo. Ele tem esse lado aqui, que eu já usei neste vídeo, inclusive, viu? Estou com a jaqueta da Postals, porque, gente, acabou de chover. Então, assim, vai dar uma esfriada? Com certeza. Mas é só pra dar o grau, porque essa jaqueta nem é muito grossa. Por baixo, eu fiz a louca, meti a tesoura em umas três blusinhas diferentes de alcinha pra transformar em crópede, porque é isso, gente. Pra reagir, eu preciso de uns 20 crópedes diferentes. Então, é isso. Então, essa blusa, na verdade, era da Renner. E agora eu vou ter que levar na costureira pra fazer uma barrinha, mas tudo bem. A saia da dona C&A, listrada colorida. Tem um vídeo de lookbook aqui no canal com essa peça. Eu amo essa peça e eu amo esse vídeo. Aliás, saudades de gravar lookbook na rua, né? Mas, assim, tanta coisa mudou. Eu acho até que vocês nem vão assistir esse tipo de vídeo. Porém, vai lá ver que tá mara. Nos pés, estou com um maravilhoso tênis iate ou slipon. Chame como quiser. Da marca Mad Rats, que é de caveirinha. E não existe mais, porque, gente, eu tenho esse tênis desde que eu tenho 15 anos. Então, tem várias décadas aí de história. Tô com a mochila do Anjambu, que é tudo na minha vida. Meu alquinho em gel, que eu achei que tinha perdido, mas eu achei no carro de um amigo meu. E é isso! Meu Deus, que caos gravar esse vídeo, gente. Mas, enfim, chegamos ao final, né? Você vai fazer o quê? Você vai comentar aí embaixo qual foi o seu preferido, porque eu quero saber, senão eu não tava perguntando. Você vai se inscrever nesse canal, porque isso ajuda demais no crescimento deste canal maravilhoso. Que vocês, aparentemente, gostam, porque vocês voltam aqui de vez em quando, não é mesmo? Aí você vai curtir, pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Pra eu continuar trazendo, pra eu me sentir empolgada de fazer conteúdos gratuitos pras senhoras, tá bom? E aí você vai compartilhar com alguém que você sabe que gosta, porque aí a gente vai aumentando essa família, né? E aí também você vai lembrar de ativar as notificações, porque temos vídeos toda quarta, a partir das 18 horas. E às vezes você não vai receber notificação, mas o encontro tá marcado. É só vir aqui, 18 horas, toda quarta-feira. Vai ter conteúdo pra senhora, entendeu? É isso! Aproveita e me segue nas redes sociais. O Instagram é AmandaRosaBee. Vem lá no Facebook, segunda, quarta e sexta, a partir do meio dia e meia. Tem look do dia para vocês. É isso! Um beijo! E até a próxima! Tchau!